A Hidratei lançou um spray multifuncional edição verão Esse produto vai ser o seu aliado por todo o verão Pra todos os dias que você for pra praia, pra todos os dias que você for na piscina Ou simplesmente for tomar sol Ele é basicamente a versão tradicional do spray multifuncional repaginada Com ainda mais proteção térmica Se você já gosta do spray multifuncional da Hidratei Você precisa conhecer esse produto E no dia 14 de dezembro Eu fui até São Paulo pra poder conhecer esses produtos em primeira mão Foi uma das primeiras pessoas a conhecer e testar esses produtos Em um evento muito incrível que eles fizeram em um beach tennis Inclusive foi a primeira vez que eu joguei beach tennis na minha vida E eu gostei muito, estou pensando até em começar a fazer aula Nesse dia eles lançaram dois produtos O spray multifuncional de São Verão e o Beach Waves A gente teve a oportunidade de usar esses produtos em primeira mão lá Eu já tive a minha primeira experiência com a fragrância Que eu vou falar um pouquinho mais pra vocês também sobre ela E protegemos o nosso cabelo do sol Enquanto a gente jogava beach tennis Foi um dia muito gostoso Eu adorei conhecer os produtos em primeira mão E ter essa experiência incrível junto com todo mundo que estava lá No vídeo de hoje eu trouxe também pra vocês Um cupom de desconto exclusivo Pra vocês usarem no site Mari, o que é esse spray multifuncional edição verão? Ele é basicamente a versão tradicional Do spray multifuncional repaginada E esse é um produto edição limitada E a maior diferença dessa fórmula pro tradicional É que ele tem ainda mais proteção UV Além de tudo ele tem uma fragrância mais frutal Mais verão do que a outra A fragrância é diferente da outra fórmula E ele é um produto edição limitada Ele é um produto multifuncional que tem vários benefícios Sendo eles que ele proporciona mais alinhamento aos seus fios Ele tem proteção térmica Ele traz brilho pro seu cabelo Traz maciez e um irresistível aroma de verão É muito gostoso Mesmo essa fragrância E ele pode ser usado de diversas formas Uma das formas é Como protetor térmico antes de você secar o cabelo Como leave-in quando você quer finalizar o seu cabelo Mas não quer usar nenhuma ferramenta térmica Como proteção pra quando você vai na praia Na piscina Porque ele tem proteção UV E como condicionador Como sim, Mari? Usar o spray multifuncional como condicionador? Sim! Ele pode ser usado como condicionador Então ele é considerado um produto muito bom pra você levar pra viagens Já que ele tem todas essas funções Você economiza vários produtos e leva só esse aqui Ah, Mari, mas ele é a mesma fórmula que o spray multifuncional antigo? Ele tem a mesma fórmula, a mesma qualidade A mesma performance do outro produto Mas ele tem a adição desse filtro UV Desse ativo que funciona como um filtro UV Que protege o seu cabelo dos raios solares E tem essa fragrância de verão também Ah, Mari, mas eu tenho cabelo cacheado Posso usar? Sim! Ele é um produto pra todos os tipos de cabelo Lisos, ondulados, cacheados, crespos Todos os tipos de cabelo podem usar esse produto Mari, se eu usar ele, ele pode acabar alisando o meu cabelo? Não! Ele não tem nenhuma substância que vai alisar o seu cabelo Um fato importante sobre todos os produtos da Hidratei É que eles são livres de crueldade animal E essa aqui é uma linha vegana Mari, mas eu não tô entendendo como que ele vai proteger o meu cabelo? A fórmula dele forma um fio lipoprotetor nos seus fios Que preserva a hidratação natural do seu cabelo Então ele evita a perda de água durante a exposição ao calor Durante a exposição ao sol Então seu cabelo não vai ressecar quando ele estiver no sol Ele não vai danificar por conta do sol E isso é muito comum e as pessoas não prestam tanta atenção a isso Quando elas viajam pra praia Eu vou deixar o link pra compra dele aqui na descrição do vídeo Ele é um produto edição limitada Então eu compraria o mais rápido possível Já que ele é um produto que não vai ficar muito tempo à venda E eu tenho um cupom de desconto pra vocês Que é hidramarigizar Pra 10% off E esse cupom é acumulativo com os descontos no site Ele tem exatamente a mesma textura E o mesmo aplicador do spray multifuncional tradicional Além de vir exatamente a mesma quantidade Ele é um produto com ingredientes naturais e veganos Livre de parabenos, de petrolatos E de silicones insolúveis Então ele é um produto liberado pra quem faz low pool Se você já usou o spray multifuncional edição verão Deixa aqui nos comentários E se você já usou o tradicional também Me conta que eu quero muito saber o que você achou Um beijo muito grande E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau!